Canta e vai fazer a gente dançar até as 4 horas da manhã Senhoras e senhores, o Internacional Vanderlei, Vanderlei, Vanderlei Andrade A Canta e vai fazer a gente dançar até as 4 horas da manhã Senhoras e senhores, o Internacional Vanderlei, Vanderlei Andrade A partir de agora, ninguém vai ficar parado O Pop Star, fala aí Faustão O rei está de volta, Vanderlei Andrade Olha como é que ele chega, show dele Olha que figura Olha, é o rei de Belém do Pará Obrigado meu Deus Obrigado meu Papai do Céu Eu estou do teu lado e quero te ver chapado Comparo o amor Comparo o amor Você viaja nas ondas da paixão Fica sentado totalmente em um sol Oi, oi Você é carente e vem a ser dependente desse mal natural Quem é de tá com a tiara Seu ídolo Só um pouquinho da bola Manda mais um pouquinho, por favor Vai lá meu trago Vai Olha Meu Deus Olha que imagem Mas se você é carente, eu acho que eu vou descer aí Pera aí Eu posso descer? Comparo o amor Toalha, toalha Comparo o amor Quem quer minha toalha? Comparo o amor E você é carente e vem a ser dependente desse mal natural Vai, vai, vai Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Olha, buena Sol, sol, sol Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima O meu amor All right Põe na minha boca o mel Banana Querendo agradar Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar A toalha do amor Banana Banana Pra que? Obrigado pelo som maravilhoso Obrigado, irmão Que som maravilhoso Ó Você é Tudo bem E não Um dia se passa, vai Ó lua que vem É as minhas jóias raras Ficar com você E não Lindo, 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 lindo Itacoatiara Quem é Quem é do Amazuna Que é do Amazuna? O meu amor Pra ti Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Depois pedi mansinho Balando palavras bonitas pra me conquistar Eu não aceito o teu jeito de querer me amar Esse aqui é Esse aqui é o seu Pelo amor de Deus Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Estou querendo alguém como você Quem é que é a toalha? Quem é que é a toalha? Vai Me fazer feliz Arnold Coloca os nomes de agradecimento Eu mandei pro teu celular E não Vai na, mas que é na? Comanda Vou deixar você E não All right Depois pedi mansinho Falando palavras bonitas pra me conquistar Eu não aceito o teu jeito de querer me amar Quando meu amigo Ibrahim mandou Me ligou Lá consegui meu pé Wanderlei Andrade Vem urgente pra casa Se cantar com meu amigo Pablo Um cara extraordinário Um artista fantástico De uma humildade ser igual Que time bonito Que time bonito E ele falou Wanderlei Eu quero uma noite de brega e rock Trame a mão, trame a mão Obrigado senhor Obrigado papai do céu Bora Quem gosta de brega levanta a mão Vai Eu tenho dois amores Mas não sei como explicar Uma bela descobrindo E mais amigas E vejo minha vida Como é que fica Se três amores Mas porque dois é demais Mas não sei como explicar Quando ela descobri A idade e do rato Que é terminal Toda novela tem o seu final Vai lá Fiz o papel De um homem fatal Quem sabe tanto Tá muito feio Vai pra lá E tô desculpada Porque eu tenho Eu tenho Sou a cor principal Da minha novela Sou a cor principal Principal Da minha novela Ai Ai Que som maravilhoso Pedrada, pedrada Fiz o seu final Tô na bela De seu final Bora Fiz o papel De um homem fatal Eu tenho duas namoradas Ficou complicada Ficou complicada Eu tenho Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela descobri Mas não me guarda E vejo minha vida Como é que fica Se três amores Eu tenho dois amores Bandele Andrade Viu lá Toda novela Tem o seu final Eu vou jogar bem aqui Quem vir pra cá Pega, hein A minha vida Eu tenho Deixa aqui Vai na mão Eu tenho Vai na mão, Tchernal Os nomes Se eu ver Eu vou todas Os nomes Garçom Dá mais um copo Aqui pro meu companheiro Oh, garçom Mais uma cerveza Eu vou beber O dia inteiro Se eu cair aqui no meu bar Com um ladrô Bilhete no chão Sou profissional Pra fugir Carteira na mão Bocação Mais uma cerveja Eu quero apagar Eu quero apagar essa paixão Eu quero apagar essa paixão Sou profissional Já pegou, hein? Olha Essa toalha É pra quem não tem namorada Essa toalha É pra quem não tem Pra quem tá com dificuldade de fazer amor Vai na mão, vai lá Se eu ver Eu vou todas É porque Tenho dinheiro Sou um babutinho É pra quem tá com dificuldade de fazer amor Já só Dá mais um copo Aqui Vai, 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 vai Já só Vai lá Eu vou beber Vai, vai Se eu cair aqui no teu bar Meu amor Vai, vai, vai Sou profissional É A minha pãe Aê 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 Vai, vai Eu bebo sim Vai Vou bebendo Tem gente Uma É Eu bebo sim 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 Aê Eu bebo sim Sou profissional Pra com dificuldade de fazer amor Deixa eu falar, mira Essa toalha É pra quem Não tem namorado Ou namorada Tem o meu perfume E o meu perfume É curado Eu passando No meu suor Cadê meu sobrinho Vai Vai, vai Aí vocês ficam curados 72 horas Pra arrumar Uma namorada Ou namorado E se vocês Uma força que me prende a você E eu quero saber Eu quero saber E onde foi que eu errei Se eu jamais se machuquei Eu sei Então me diz Então me diz Porque devolou tanto Parir O que eu morrer de amor Vai sofrer Vai sofrer Chorar E se eu lembrar do meu amor Vem, vem já vai me procurar Vem não Comigo não vai mais ficar Vai, vai não E se impedir Eu vou te dar Perdão Vem, vem não Vem, vem já vai me procurar Já tem alguém no seu lugar Eu acordei dessa ilusão Vem, vem, vem não 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 Machucou Um coração Te amava Cuidava Pra ele Você disse não Você disse não Um dia Alguém Vai bater com você também Vai sentir na pele Porque eu vou querer de amor Vai sofrer Chorar Chorar E se lembrar do meu amor Vem, vem já vai me procurar Vem não Comigo não vai mais ficar Vai, vai não E se impedir eu vou te dar Perdão Olha Vem, vem já vai me procurar Quem gosta de Raul Seu lugar Levanta a mão Quem gosta de Reginaldo Rossi Levanta a mão Vai Meu amigo Mário Ibrahim Vai, vai não O nosso prefeito daqui Vai, vai não Era assim com Rossi Vanderlei Manda Vem, vem já vai se procurar Volta Lá Ah, 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 ah Ah, a sua morreta Ah, 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 ah Ah, ah Miha da Goteara, vai na Senão Peguei a toalha Fala cantar A brilhante do ser Ambulância A brilhante do ser Essa metamorfose Ambulância Aquela velha opinião Obrigado Do que ter aquela velha opinião Ei Eu vou te dizer Agora um pouco O que eu disse antes Ah, eu prefiro ser Essa metamorfose Ambulância Do que ter aquela velha opinião Quero ouvir, quero ouvir Do que ter aquela velha opinião Soube que eu Se hoje eu sou estrela amanhã Se hoje eu te ouvei Amanhã me tenho amor Ah, é chato chegar A um ambiente bem um instante Eu quero viver Essa metamorfose Lhe tenho amor Lhe faço amor É chato chegar Ah, é chato chegar Ah, é chato chegar Ah, é chato chegar Do que ter aquela velha opinião formada Aquela Resol, rapaziada Vocês, quem ainda não tá inscrito no meu No canal do Youtube Tá? No canal do Youtube É... Se inscrevam lá que o show O DVD que tá fazendo sucesso de Vanderlei Andrade hoje Além dos bregas É o DVD Tributo a Raul Daqui a pouco inscrevam-se no canal E pode assistir nas suas casas Bota a mão pra cima, quem gosta de Raul Vai, 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 vai Beijo a ra Não diga que a canção Eita com a tirada linda Tem a fé em Deus Vai Tem Tá bonito, bonito Vamos lá Beba Beba Pois a água é firme, ainda tá na ponte Tente e oito a três Você tem dois pés Eu quero ouvir Vai Nada acabou Não Não Olha a Raulzinha Tente Levante Olha Não pense que a cabeça aguenta Tem a cabeça aguenta Não deve Há uma voz que dança Uma voz E dança Uma voz GuerFor-a compliqué Basta ser sincero, profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez E não diga que a vitória está perdida Pois é de batalha que se vive a vida Reginal! Garçom! Meu caso é banal A rapaziada aí da arquibancada Canta pra nós daí, vai! Mandou uma carta Deixou em pedaços Meu amigo Mário Ibrahim É a predileta dele, hein? Ir pra... Quem jogou? É seu, meu amigo? Falhou aqui, como é que tu fecha no celular do cara? Vai falar, vai, vai! Pega! Pega o celular pra tirar uma foto, vai! Mas todo meu bom Fica chato Valente Pronto Pelo amor de Deus, o homem tá chorando Garçom! Mas eu Eu só quero chorar É verdade, ó! Eu vou Por favor Alguém atenda o sentimento dele Eu lhe peço Eita, como é que tá apaixonado Chorando, meu Deus! Saiba! É, mano! Chifre dói, eu sei! Já peguei oito O meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Como embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão No chão Fala! E pra matar Quero tomar todas Como embriagar Pra você Se eu pegar no sono Me deite no chão All right! Falco bonito Sonho maravilhoso Esspetáculo Obrigado pelo sono Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Amor não Secava sussurrado Mentiras misturadas Com os seus gemidos E eu acreditava Amor não Fazendo meu loucuras Comigo na cama Fechando acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a tua pauta Quero ver o barulho Barulho Sou mais ali Sou mais ali Rapaz, o homem Consola o homem É seu amor Eu te amei Me entreguei Ei, ei, ei Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Alô Mayara Ele vai te amar Mayara e ele Porque você Uma, uma, uma Tô sorrado Mentira misturada Com os seus gemidos E eu acreditava Na sua palavra Leviana Fazendo meu loucuras Comigo na cama Olha Vocês estão tirando foto, minha Vocês podem postar Que eu vou marcar vocês Falou? Quem quer que eu marque No Instagram Levanta a mão Manda a foto Que eu Eu vou marcar Marcar Pleviado Alô Mário Mário Ibrahim Meu prefeito Essa vai pra você Essa aqui Mário Essa é a preferida do mar 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 Mão pra cima, mão pra cima É a preferida do mar Essa 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 é a preferida do mar Mão pra cima Vai Essa é a preferida do mar Essa é a preferida do mar É a preferida do mar Essa 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 é a preferida do mar Mão pra cima Mão pra cima Essa é a preferida do mar Essa é a preferida do mar Essa é a preferida do mar Você já é preferida do mar Você dá amor Um nome ruim Tirei minha mão Rock and roll Maninho, dá uma pressão aí no teclado Neste rock, por favor Obrigado Oh, sofá Ah, precisa de sofá, negão Cê é que isso é du bom joão? I'm in the walk in the dark Run up in the sky Then I'm in the blood It's tough So busy Come on Je não vou keep by your name Walking for a man She bring up a pay for love For love But I tell you I better shout We say we gotta hold on to what we got We gotta make the rest if we make it or not We got each other That's the last for love We'll give it a shout Oh, head waving Oh, living on a prayer Take my hands We'll make it, I swear Oh, living on a prayer Come on Come on Nothing isn't sick as his heart Now we're holding it I've been together Me so tired I've been dreaming, running away She's the crying son of the night As I whisper Well, having the rest if we don't know We're holding on to what we got We gotta hold on to what we got It doesn't mean the difference if we make it or not We got each other That's a lot for love We'll give it a shout Oh, head waving Oh, living on a prayer Take my hands, we'll make it, I swear Oh, living on a prayer Living on a prayer We've got bubbles up, we're ready to breathe I've got paper, it's just a wrap Oh, living on a prayer Oh, living on a prayer Take my hands, we'll make it, I swear Oh, living on a prayer Oh, living on a prayer Oh, living on a prayer Take my hands, we'll make it, I swear Oh, living on a prayer Living on a prayer